Traz o meu dedo, teu coração é minha música Os senhores pagam a ver, quando era de criança Me queria numa vila linda, eu te deixo, eu não te deixo Vim a matar, morar na loira, e os amigos da escola Se esta terra santa, eu e eu não te deixo E o meu pai, a minha filha, a minha filha, quando for esperar Não esqueceram, eu e te farei o ator O que é que é esse? Falta a lotezinha, eu falto a torceria O que eu quero é cantar, quando eu me confia Música, pra gente pra nós, vocês Música, pra gente pra gente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.